Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigos ouvintes, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 13, Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que dê a Vossa Mão Direita, item 14, que tem como tema O que é a caridade? Eu, Denise Pupato, e nossa companheira Márcia Correia, vamos conversar um pouquinho para trazermos esse assunto que já é do nosso conhecimento, comum a todas as religiões, nós sabemos, já foi falado na semana anterior, já falamos um pouquinho também de uma outra oportunidade quando estivemos juntos, falamos também um pouco sobre a caridade e esse é um assunto que está sempre nas nossas conversas do dia a dia, da nossa oportunidade de fazer o bem. A reflexão hoje aprofunda um pouco mais porque o tema é o que é a caridade? Vocês podem perguntar assim, poxa Denise, mas nós não sabemos o que é a caridade? sabemos, mas será que nós nos habilitamos a todas as áreas, porque a caridade é ampla meus irmãos, meus amigos, a caridade é muito ampla e quando nós nos debruçamos sobre o tema, nós reconhecemos tantas mensagens da espiritualidade amiga nos alertando para o quão importante é o tema no nosso dia a dia, quanto cuidado devemos ter para examinar se aquele nosso comportamento é um comportamento caridoso, isso é caridade? E essa outra minha ação, eu estou sendo caridosa? Será que aqui está a caridade? Então nós vamos ler o item 14 que começa assim, várias maneiras há de fazer-se a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola, já nos destaca aqui uma diferença que continua assim, diferença grande vai no entanto de uma para outra, a esmola meus amigos é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, como para o que recebe, a caridade ao contrário liga o bem feitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos, então já vem nos destacando que a caridade ela pode se apresentar de diferentes maneiras, nós estamos muito habituados e quem nos chama atenção para isso é carita, tá meus amigos? Nós estamos muito habituados a essa caridade comum, formal, a caridade de darmos o que nos sobra, de darmos o que é material, mas há algum desmérito, Denise, nisso? Não, meus amigos, não, essa caridade ela é necessária e nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive muito necessária, ela se faz extremamente necessária, devemos debruçar nossos esforços para olhar os menos favorecidos, aqueles que estão sofrendo materialmente nessa etapa que estamos vivendo no nosso planeta, no nosso país, no nosso bairro, na nossa região, olharmos com cuidado, porque essa caridade ela vai ter que ser expansiva ao que nós damos materialmente e aquilo que nós falamos efetivamente sobre fé, sobre esperança, sobre alinhamento da minha vontade com a vontade de Deus, porque isso podemos dar significado a fé, nesse momento de tanta desesperança, de tantos conflitos, de tantas questões que envolvem a economia de um país, o bem-estar do próximo, o cuidado que eu tenho em relação a toda essa doença, quando eu cuido do outro, quando eu me preservo, mas quando eu preservo as outras pessoas que também precisam de um cuidado maior, isso também é caridade. Então a caridade, ela se apresenta de muitos modos, mas na revista Espírita de 1862, nós temos um texto chamado A Caridade, que começa assim, se apresentando, é a caridade nos falando, eu sou a caridade, em nada me assemelho a caridade cujas práticas seguis, olha, já vem nos chamando a atenção assim, olha, vocês não estão no caminho muito certo não, vocês estão aprendendo o que é caridade, aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa, venho vos prevenir contra os defeitos que aos olhos de Deus, diminui o mérito e o brilho de suas boas ações. Aí a gente para e pensa, opa, caramba, mas eu estava achando que eu estava acertando, né? E nesse momento vem esse texto da caridade me chamando a atenção de que é preciso rever os meus conceitos, sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso as chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e um abrigo aos que não têm. Subo as mais miseráveis águas furtadas, as mais humildes mansardas. Bato a porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá. Sobre a máscara da felicidade, as amargas e acerbas dores. Ó, quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém, jamais diga aos que necessitam de mim. Tenho os meus pobres, procurai alhures. Ó, falsa caridade, quantos males provocais! Amigos, nós nos devemos a todos. Percebam o chamamento que a caridade nos faz de que todos, onde quer que estejamos, em algum momento, somos necessitados da caridade. e que ela se apresenta de diferentes formas, e que eu posso ser instrumento dela. Será que eu estou me colocando à disposição dessa caridade que nos chama a atenção? O bispo de Argel, Adolfo, Nesta fala tão amorosa, ele nos diz que o Espiritismo, que nós conhecemos, que tem como divisa o amor e a caridade, que todos nós, que dissemos verdadeiramente sermos espíritas, devemos seguir, então, esse chamamento da caridade. Ela diz que ela tem tantos infortúnios para aliviar, que muitas vezes fica com o colo e as mãos vazia. Venho dizer-vos que espero por vós, espero em vós, espera por cada um de nós. Será que nós já ouvimos, de alguma forma, esse chamamento? Será que nós já nos percebemos fazendo a caridade de diferentes formas? Emmanuel, num texto chamado Caridade, e que nós vamos encontrar, meus amigos e amigas, tantos textos falando sobre caridade, nos explicando, nos chamando a atenção. Os Espíritos estão sempre nos dizendo é chegado o momento de pararmos de olhar para as nossas necessidades. Não que isso não seja importante, não, de maneira nenhuma. O autocuidado é importante, mas vamos parar de lamentação, por menos que nós tenhamos, por mais problemas que estejamos passando, somos capazes de dar a nossa melhor parte, a luz que brilha em nós, que Jesus já nos ensinou, e traçar essa luz na direção do próximo. Então, Emmanuel nos diz que a caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência que nos compete auxiliá-lo, para o desesperado é o auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretencioso, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o abraço irmão, para o inimigo é o silêncio. Será que nós já reparamos que existem tantas formas de sermos caridosos quando silenciamos? Para o colérico é a calma. Se eu me deparo com alguém colérico, eu acalmo o meu coração para poder entrar em contato com ele. Para o impulsivo, a serenidade. Para o leviano, a tolerância. Para o deserdado da terra, a expressão de carinho. Quantas formas, meus irmãos, temos de ouvir a caridade e esse chamamento que ela nos convoca. De tantas maneiras ela surge. E para encerrar a minha parte, eu vou deixar com vocês, do livro da esperança também de Emmanuel, quando ele está falando sobre a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, como nós cuidamos do nosso espírito, no finalzinho de um texto, ele fala para que nós percebamos a grandeza do nosso corpo, instrumento para a caridade, na posição de instrumento vivo do teu progresso e elevação, basta que observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa. E aí ele define que estrela é essa, com duas pontas na forma de pés. Visualizem, meus amigos, uma estrela, aonde as duas pontas são os pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo. Estamos aqui no mundo. Duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena em que a luz do pensamento chameja vitoriosa na estrutura da fronte, magnificamente erguida, a majestade dos céus. Ele está nos dizendo que somos estrelas, somos luzes, que somos capazes de brilhar e levar luz, que tenhamos os nossos pés no chão para a nossa jornada terrena e essas hastes que são os nossos braços para o trabalho, estendidas para o outro, iluminando, aquietando, acalmando aqueles que caminham ao nosso lado. Pois é, Denise, querido amigo ouvinte, amiga ouvinte, tantas e tantas formas de entendermos o que é caridade, tantas e tantas formas de exercermos a caridade. Nós, espíritas, falamos muitas vezes sobre caridade. Talvez seja um dos temas mais falados, mais pedidos em palestras, mais estudados. Mas fico me perguntando, conforme você ia descorrendo, Denise, se estamos ainda na verbalização da caridade ou entendendo qual é a ação que esses queridos mentores nos convidam, que ação estamos fazendo com a caridade? Porque esse texto de Caritas, ele é um convite a entendermos, primeiro, a caridade que vai além da caridade material, aquilo que doamos de material e que é muito necessário e que muitos precisam. Porque quem tem fome precisa de pão imediatamente. A palavra que sustenta, a palavra amiga, vem depois do pão. Porque quando precisamos da necessidade básica é a ela que precisamos oferecer e sermos saciados. Só que Caritas diz, né? A caridade, pelo contrário, como disse a Denise, liga o benfeitor e o beneficiário. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Ou seja, Caritas aqui nos faz um convite à caridade moral, que não é aquela que damos objetos, alimentos e pertences. na verdade, não é a caridade que damos o que temos. Caritas começa a nos convidar, logo no início do texto, à caridade daquilo que somos. Será que exatamente nesse momento, onde estamos sendo convidados a rever posturas, a rever ações, a rever nossas crenças do que é imprescindível, do que é necessário? Estamos praticando a caridade porque são muitas as necessidades. Um momento onde todo o nosso planeta vive situações de dor, de desamparo, de medo, de perdas. Como estamos exercendo a nossa caridade? Pois é, né, Denise? E conforme você ia falando, estava exatamente pensando isso. E tenho me perguntado, ao me colocar à disposição dos amigos espirituais nas minhas preces, tenho me perguntado onde posso ser útil estando confinada, em casa, sabendo que as necessidades estão a todo vapor, pois são muitas as situações que chegam até nós. Quantos de nós, nesse momento, estamos a par e não precisamos ir para muito longe, não, daqueles que, de alguma forma, atendem, nos atendem em épocas comuns, os trabalhadores informais, os trabalhadores diaristas, as pessoas que cuidam da nossa estética, beleza, aqueles que nos atendem nas necessidades pontuais, sem muitos vínculos, como andam essas pessoas, qual o nosso olhar para essas pessoas, de que forma estamos atendendo a um amigo pelo telefone, estamos ligando e perguntando para essas pessoas qual a necessidade que elas hoje precisam. Será que entendemos o que esse momento está nos convidando de caridade? Porque, conforme ia lendo e estudando esse tema, fiquei me perguntando o que é caridade no momento que eu estou vivendo hoje? Porque é isso que a doutrina espírita nos convida. Atuação, entendimento de tudo que a gente estuda na prática do dia a dia no momento atual. Não é quando a gente desencarnar, não é lá no passado quando a gente fez isso ou aquilo? É no aqui e agora. No aqui e agora o que estamos colocando em prática daquilo que tanto estudamos, porque são anos estudando, anos escutando palestra, anos que temos nos debruçado sobre essa doutrina e agora estamos sendo convidados à prática. Essa prática que, como você colocou, Emmanuel, nos traz tão bem na sua literatura. Então, tenho feito essas reflexões e convido aos amigos ouvintes, aos amigos e amigas ouvintes, a fazerem essa reflexão. Quantos são os amigos que nós estamos ligando para saber como estão emocionalmente? Nem todas as pessoas estão lidando bem com o confinamento. Nem todas as pessoas têm a segurança da fé de que algo depois de tudo isso ficará bem que não terá privação ou escassez? Quantos, nesse momento, estão angustiados nas suas famílias, na dificuldade de doenças que necessitam ir a hospitais e ter medo de se contaminarem? Temos escutado, temos nos oferecido, temos ficado em nossos lares para, de forma caridosa, não contaminarmos ou não sermos contaminados? Porque a doutrina espírita de nada nos valerá se ficarmos apenas no verbo, se não conseguirmos compreender a prática, o uso de tudo aquilo que hoje já amealhamos de conhecimento, de entendimento, de reflexão, o que temos feito com as mensagens que chegam até nós, como tem sido a nossa avaliação, o nosso julgamento, a nossa proliferação de pensamentos positivos ou negativos. Acho que essas reflexões nos cabem nesse momento, nos dias de hoje, aonde estamos sendo convidados a um processo de mais restrição, a uma avaliação daquilo que é verdadeiramente necessário ou não, como estamos escutando, dialogando, compreendendo aqueles que dividem o espaço do lar conosco. Temos sido os pacientes ou intolerantes, resmungões, mais irritados? Como tem andado o nosso humor? Como temos nos oferecido em prece para toda uma humanidade que agora sem fronteiras, sem diferença de credo, cor, gênero, sem diferença nenhuma, sofre da mesma forma? Sofrem os mesmos medos, as mesmas angústias, talvez em condições mais favoráveis ou menos favoráveis? Mas, sem dúvida nenhuma, Caritas, quando nos dá o exemplo dessas mulheres que tecem, que confeccionam as roupinhas, ali existe uma doação material, mas é para algo que, na verdade, ainda elas nem tiveram a experiência, elas se preparam com antecipação para o inverno que irá chegar. E é interessante, porque ao final, Caritas diz, né, e nós, porque todos, todos nós, né, podemos oferecer várias formas de trabalho, de lição, mas eles dizem, né, os mentores, e nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras, laboriosas, uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Caritas aqui vem nos convidar a refletir o quanto que, na verdade, não é uma troca, aqueles que oferecem caridade recebem algo em troca, mas todos nós recebemos bênçãos, não só daqueles que estão a favor do bem, no trabalho do bem, mas também daqueles que, de alguma forma, receberam algo de nós. O momento, amigos e amigas ouvintes, o momento é o momento de oferecermos o que temos em nós, não desprezando a necessidade material, mas oferecendo aquilo que não tem a menor necessidade de compra, de venda, de conquista, amoedada, de riqueza, e sim aquilo que aprendemos ao longo de todos esses anos com essa bendita doutrina. Pois, se não entendermos que é o próximo que precisamos olhar para demonstrarmos o nosso amor a Deus e a Jesus, sem dúvida alguma, nada teremos aprendido. E assim, amigos e amigas ouvintes, terminamos a nossa reflexão, mas convidando a cada um de nós a pergunta é o que tenho feito de caridade hoje em minha vida? Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida linda! A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Isra Iro O Tchau.